Bora, meus amores, pra um Dica da Bia daquelas. Afinal, todo mundo tem sobra de massa, aqueles restinhos que começam a ressecar, né? Então, a gente vai juntar todos eles e aproveitar tudo, ó. Você vai separar todos os seus restinhos de massa que estejam guardados nos seus saquinhos ou nos seus potinhos. Separa, tá? Abre lá todos eles e separa todas as partes boas. Se tiver alguma parte ressecada ou seca, tira fora, tá? Eu, no meu caso, jogo fora essas partes secas. Por isso que é legal que você faça isso o quanto antes, porque evita que fique ali ressecando mais e mais pedacinhos em saquinhos. Junta todas as cores, não importa que cor seja. Junta tudo e faz um bolão. Aí você vai pegar a massa preta já tingida. Essa massa preta que você compra já tingida, que ela vem com alta pigmentação. Você vai ver o tamanho do seu bolo colorido e vai pegar de massa preta um pouco mais do que a metade, né? Equivalente à proporção dessa bola colorida que você tem aí. E aí você vai tingir, tingir normalmente. Gente, tingiu, misturou tudo, ficou tudo preto, ele vai ficar um chumbo. Na verdade, ele não chega nem a ficar preto, ele fica um chumbo escuro. Mas não se preocupe. Depois que você usar essa massa, quando ela seca, ela vai ficar preta, tá, gente? Eu recomendo fazer isso com massa preta já comprada, porque ela vem com alta pigmentação. Mas se você não tiver, pega um pedaço de massa natural e tinge com corante preto, mas muito forte. E aí você vai fazer o mesmo processo, tá bom? E aí é só guardar no seu saquinho e usar normalmente. Olha, ele fica um chumbo, tá vendo? Um chumbo bem forte. Aí é só guardar e usar normalmente. Use e abuse da dica.